Por que desafiar aquilo que a tudo devora? O tempo está do meu lado. As rodas do tempo giram contra você. O tempo corre ao seu redor. O tempo não será gentil. Eu tenho todo o tempo do mundo. Tão linear, tão limitado. Uma morte oportuna. Ainda está achando que o tempo não anda? O tempo não espera ninguém. Preciso, perfeito, inelitável. Era só uma questão de tempo. Chegou a linda hora. É verdade. Fua! 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 Uh! Uh! Ah! Uh! 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 Ah! Uh! Uh! Uh!